A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos hoje a Cátedra de São Pedro Pedro e Paulo são celebrados juntos no dia 29 de junho De Paulo se celebra a conversão no dia 25 de janeiro De Pedro se celebra hoje a Cátedra, a missão própria confiada a Pedro Hoje é dia de rezar pelo Papa Nós rezamos pelo Papa nessa circunstância especial que vive a igreja Quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI Comunicou a sua renúncia à Sé de Pedro A ser consumada no dia 28, na próxima semana Rezemos por ele, admirando a sua coragem, a sua sinceridade A sua humildade, a personalidade que ocupa espaço E nos mostra que ele entra na história da igreja como um dos grandes pontífices De toda esta nossa maravilhosa história Celebrar a Cátedra de São Pedro É ter essa certeza daquilo que Nosso Senhor prometeu à sua igreja As portas do inferno não prevalecerão contra ela É muito bonito tomar consciência desta realidade Até hoje a sucessão ininterrupta a partir de São Pedro se manteve É uma instituição que não é de origem humana, a igreja Não foi criada por uma pessoa ou outra Não foi inventada por uma mente humana Se assim não fosse uma instituição divina Não teria subsistido tanto tempo E temos a certeza da promessa do Senhor Nós confiamos na sua palavra Daí a sede de Pedro que estará vacante dentro de poucos dias Logo, logo vai ser ocupada pelo sucessor de Bento XVI Que os cardeais elegerão Hoje, a vivência desta palavra Na festa da Cátedra de São Pedro Se transforme em oração pela igreja E em ação de graças Por esta quadra bonita que vivemos na igreja Com uma novidade impressionante Mas ao mesmo tempo A vitalidade da mesma igreja que se mantém É palavra de vida eterna A vitalidade da Cátedra de São Pedro